Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. Fica uma graça, é muito fácil de fazer. Esses detalhes aqui na frente são simples, mas também muito bonitos. Deixando a peça muito delicada e com aspecto incrível. Eu coloquei esse laço de enfeite. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês o link para vocês fazerem esse laço e aqui também nós temos o detalhe da solinha que muitas pessoas me perguntam como fica a solinha quando nós costuramos dessa forma e fica assim. Quando colocamos no pé do bebê se adapta bem. Podemos fazer de vários tamanhos e também de várias cores. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses. Ele estica bastante, mas durante o vídeo eu vou deixar o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar a linha ou a lã que vocês desejarem e também aumentar a peça. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295 e vou utilizar também uma agulha de crochê número 2 milímetros. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo um cordão com 17 correntes. Vamos ficar com aproximadamente 6 centímetros nessas 17 correntes. Vou fazer e já volto. Depois de fazer todas as correntes vou laçar a agulha. Na próxima corrente que é essa segunda nós vamos colocar a agulha e fazer meio ponto alto tirando as três laçadas de uma vez só. Laçamos a agulha. No próximo ponto fazemos meio ponto alto dessa forma. Laçamos a agulha. No próximo ponto repetimos meio ponto alto fazendo tirando as três correntes de uma vez só. Laçamos e fazemos meio ponto alto. Dessa forma vou seguir fazendo até o final da linha e já volto com vocês. Chegando no final da linha nós ficamos com 16 pontos. agora vamos fazer duas correntes. Laçamos a agulha e viramos o trabalho. O próximo ponto nós vamos trabalhar meio ponto alto pegando apenas essa argola de trás do ponto de base. Aqui nós laçamos e tiramos os três pontos altos juntos. Laçamos a agulha. No próximo ponto trabalhamos aqui atrás fazendo meio ponto alto. Laçamos a agulha novamente. No próximo ponto repetimos meio ponto alto. ponto alto. Assim vamos fazer por toda a linha ficando novamente com 16 pontos. Eu vou fazer até o final e já volto. Depois de finalizar a segunda linha ficamos com o trabalho dessa forma. Agora fazemos novamente duas correntes. Laçamos a agulha e aqui viramos o trabalho. No próximo ponto nós vamos colocar a agulha no mesmo lugar que nós estávamos trabalhando na linha anterior e vamos repetir meio ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo trabalhamos aqui atrás meio ponto alto. Laçamos no próximo meio ponto alto e dessa forma nós vamos seguir fazendo esta linha e todas as outras até nós atingirmos aqui 20 centímetros de comprimento a nossa peça. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir é só somar o tamanho do tamanho do pé da criança e fazer essa quantidade em dobro de linhas. Então nós sempre vamos fazer o dobro do tamanho do pé em linhas. Então eu vou fazer 20 centímetros para ficar com o tamanho de um pé de 10 centímetros. Então dessa forma eu vou seguir fazendo e já trago para mostrar para vocês quantas linhas ficou. Eu fiz aqui todas as linhas para ficar com 20 centímetros e eu fiquei aqui com essa espessura de fio com 30 linhas, mas isso vai depender da espessura do fio ou lã que vocês estiverem trabalhando e a nossa peça ficou dessa forma aqui com esses detalhes trançados aqui na frente e também do lado avesso da nossa peça. Podemos utilizar qualquer um dos lados como sendo o nosso lado avesso ou direito da peça. Eu cortei o fio. Coloquei essa agulha de costura. Vou passar por dentro dentro desse último ponto. Fechando aqui então as linhas. Agora nós vamos virar o trabalho dobrando do lado avesso ou qualquer lado que vocês preferirem. Aqui eu vou passar para esse lado agulha e vamos dar início a nossa costura. Eu vou trabalhar pegando aqui dois pontos de cada lado dessa forma, mas se vocês preferirem podem fazer de outra forma. Essa costura também vai dar na mesma. Eu vou seguir dessa forma aqui. Trabalhando sempre de dois em dois pontos até chegar nessa parte aqui. Chegando aqui nós viramos o trabalho e vamos continuar fazendo ponto a ponto até atingirmos mais ou menos essa altura. Vamos deixar livre três centímetros aproximadamente para nós fazermos juntos essa parte. Chegando aqui então nessa parte da frente do nosso sapatinho. Nós vamos passar a agulha fazendo um ziguezague entre os pontos até chegar do outro lado. Eu vou passar a minha agulha para lá e aqui eu vou segurar bem essa parte para que a gente não puxe esse fio que nós acabamos de costurar. Então eu seguro bem essa parte e puxo o meu fio. Aqui nós podemos fazer mais alguns pontos para deixarmos mais fechado essa parte. aqui nós podemos fazer um nó esconder o fio entre os pontos passando a agulha aqui no seu lado e aqui podemos puxar já cortar. Como ele já está escondido aqui nós podemos cortar o fio. Depois de finalizar essa costura debaixo nós vamos fazer a costura aqui de cima do nosso trabalho. Eu vou medir aproximadamente 4 centímetros nessa parte da frente do lado do sapatinho. Então qual que é a parte da frente? É a parte onde nós fizemos essa parte arredondada na sola. Então mais ou menos aqui uns 4 centímetros eu vou passar a agulha fazendo um ziguezague como fizemos anteriormente até chegarmos aqui do outro lado na mesma altura. depois de passar o fio entre os pontos ficamos com duas pontas. Aqui eu vou puxar bem o fio as duas pontas e vamos amarrar. eu vou fazer dois nós para deixar bem preso. Quem quiser fazer mais pode fazer. Fica a critério de cada um. Aqui nós podemos esconder esses fios por entre os pontos e depois cortá-los. Depois de terminar essas duas partes da costura. Podemos virar o sapatinho do lado direito. Adaptar ao pé do bebê e também enfeitar da maneira que nós desejamos. Aqui está o nosso sapatinho finalizado. Eu coloquei esse laço. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Coloquei essa pérola. Apenas costurei com linha e fio e aqui está o detalhe de todo o sapatinho. A lateral ficamos com essas tranças evidentes. Fica um trabalho muito bonito e a sola do nosso sapatinho fica dessa forma aqui. Tem muitas pessoas que me perguntam como fica a sola do sapatinho e fica dessa forma. Então quando colocamos no pé da criança vai se adaptar perfeitamente. Podemos fazer de várias cores e também de vários tamanhos. Podendo colocar qualquer outro enfeite aqui na frente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.